Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina Proposta Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional, Seleção de Conteúdos, Metodologia e Proposta de Avaliação. Eu sou a professora Vládia, eu trabalho há nove anos na educação, sou formada em Pedagogia, em Secretariado Executivo e sou especialista em Gestão Educacional. Já tenho experiência também com cursos técnicos na área, tanto presencial como à distância. A nossa disciplina, ela possui apenas uma carga horária de 15 horas, mas existe aí um elementário bem complexo em que diz que é o princípio da indissociabilidade entre o conteúdo, metodologia, avaliação e os sujeitos da aprendizagem. Também nós trabalharemos pressupostos e norteadores para a elaboração de propostas pedagógicas para o EJA, de educação profissional, experiências e propostas pedagógicas da EJA e educação profissional também desenvolvidas aqui no Brasil. Sendo, gente, vocês podem observar que o nosso elementário, ele é bem extenso, mas devido a carga horária da nossa disciplina ser bem reduzida, apenas 15 horas, a gente vai tentar, então, selecionar um conteúdo que a gente possa resumir bastante para a gente poder discutir esses conteúdos. Hoje nós vamos trabalhar o princípio da indissociabilidade entre o conteúdo, metodologia, avaliação e o sujeito da aprendizagem. E aí o que quer dizer essa indissociabilidade, gente? É algo que não pode ser separado, né? Então o conteúdo, a metodologia, essa avaliação, eles vão estar sempre aí ligados, né? E aí antes da gente discutir esse assunto, primeiro a gente tem que falar um pouco quem é o aluno, quem é o nosso público do EJA, né? Vocês já devem ter estudado a história da educação do EJA, também discutido com outros professores, quem é esse aluno. Mas aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características desse público, né? Quem são? Quem é esse aluno, né? Muitos são donos de casa, trabalhadores formais ou informais, é o aluno que não pôde estudar e não teve essa oportunidade de estudar no ensino regular. Esse pessoal, ele busca uma formação rápida, então ele quer um ensino que seja rápido, uma profissionalização rápida. Eles possuem muitas limitações financeiras, alguns abandonaram o estudo, né? Também é um aluno que não permaneceu no ensino regular por falta de disciplina e também são muito repetentes, multirrepetentes, né? Vieram aí durante o período de seus estudos, repetiram várias séries e aí eles vão chegando aí até a educação de jovens e adultos, né? Que aí é um público muito heterogêneo, né? São turmas de, por exemplo, alunos de 18 anos, alunos de 40, 60 anos, né? E aí dentro desse contexto a gente tem que se perguntar, então, qual a metodologia necessária para atender esse público? E aí para o professor, qual a importância desse planejamento, né? Então, primeiro a gente tem que conhecer, então, essa modalidade de educação de jovens e adultos que é específica, então, possui características específicas. Ela tem uma função reparadora, equalizadora e qualificadora. Por quê? Reparadora, como o próprio nome diz, reparar, né? Ele tem uma dívida social com esse público que parou de estudar, Então, vem aí para reparar essa situação. É equalizadora porque ela tenta aí dar oportunidades iguais também para esse público com relação ao estudo. E qualificadora porque ela tem um caráter de educação permanente. Então, professor, nós precisamos ter um olhar diferenciado para esse público, né? Então, você precisa primeiro conhecer o seu aluno, para ir, sim, respeitando as suas condições culturais, a sua realidade, para que você possa, sim, possibilitar aí possibilidade de transformações para esse aluno através da educação. Certo? E aí, com relação aos conteúdos, a metodologia e a avaliação, né? Esse público, essa modalidade, ele possui características próprias, como eu já disse. Então, o seu conteúdo vai ser próprio, a sua metodologia. E aí, vai implicar o quê? Que a gente precisa considerar, inclusive, as diretrizes nacionais, né? Quando você chega na escola, que vai ter aquele momento do planejamento, você recebeu o emmentário, por exemplo, da sua disciplina, aquele elemento, aquele planejamento, ele é baseado exatamente nessas diretrizes, certo? E aí, quando você vai se organizar, organizar esse planejamento, você também tem que seguir com relação às características e à necessidade do seu público, no caso, o Eja. E também buscar as mediações apropriadas para aquele aluno, né? E sempre considerando o conhecimento prévio e a experiência adquirida desse aluno, né? Costa, ele, inclusive, menciona para a gente que ele diz que a visão de mundo de uma pessoa que retorna aos estudos depois de adulta, após um tempo afastado da escola, ou mesmo daquele que inicia sua trajetória escolar nessa fase da vida, é bastante peculiar. Protagonistas de histórias reais e ricos em experiências vividas. Os alunos jovens e adultos configuram os tipos humanos diversos. São homens e mulheres que chegam à escola com crenças e valores já constituídos. Então, é um público participativo que traz muita experiência, muita vivência. Então, o professor tem que estar considerando no seu planejamento. Com relação aos conteúdos, né? Nós temos, como a gente já falou, que considerar as diretrizes, né? Então, existe um planejamento, o MEC, ele se organiza para que a gente possa, vocês, inclusive, receberam materiais na nossa plataforma, que nos direcionam a estar aí buscando esses conteúdos, planejamento, certo? Então, tudo seguindo as diretrizes. E aí, é importante considerar, como a gente já falou, as situações, os perfis e a faixa etária do estudante, né? Então, vocês vão estar trabalhando com turmas bem ecléticas, variadas, alunos de 18, 15 anos, 20, 40, né? Então, vocês precisam conhecer esse aluno e se planejar seguindo com relação às características, ao perfil desse aluno. E estejam conscientes que esses sujeitos também são participativos. Então, quando vocês vão trabalhar um novo conteúdo, né? Eles querem saber por que, professor? Para que eu preciso aprender esse conteúdo, né? Então, é algo que tem que estar direcionado com a sua realidade. Então, eles são sujeitos participativos. Eles vão questionar, sim. Eles querem aprender para que tenha um sentido, tá bom? Então, o adulto, ele não volta para a escola para aprender o que deveria ter aprendido quando criança, né? Mesmo. Então, para além do legítimo desejo de reconhecimento social, ele busca a escola para aprender conhecimentos importantes no momento atual de sua vida, conhecimentos que lhe permitam desenvolver e constituir conhecimentos, habilidades, competências e valores que transcendam os espaços formais da escolaridade e conduz a realização de si e o reconhecimento do outro como sujeito. Pois é, eles buscam muito, inclusive, a profissionalização, né? Eles não têm tempo a perder, né? Eles já ficaram bastante tempo afastados. Então, eles procuram algo que realmente tenha um foco com relação à realidade deles e que tenha um sentido. E aí, professor, quando a gente vai organizar com relação a esses conteúdos, nós temos aí que saber quais são as necessidades desse aluno, né? Que são bem variadas e vai depender do lugar, de onde eles vivem, né? E das circunstâncias. Quando eu vou me planejar, por exemplo, eu tenho um aluno do campo, eu tenho um aluno da cidade, então, é um planejamento diferenciado, é uma vivência diferente. Então, são necessidades diferentes, tá certo? E é a partir dessas questões que aí a gente vai chegar naturalmente aos conteúdos, certo? Então, tem que fazer parte da vida diária deles, né? Então, quando eu vou trabalhar um determinado conteúdo, eu tenho que relacionar a vida desse aluno, tá? E aí, o conhecer, ele vai se dar no coletivo. Então, as turmas, elas são heterogêneas, né? Então, isso, nós temos que levar como um fator positivo, né? E aí, o professor tem que tentar criar um clima de amizade, de confiança e solidariedade com a turma, tá? E aí, como é que eu posso estimular o meu aluno a conhecer, né? Nós temos que buscar o assunto de interesse dele. Quando possível, trabalhar com códigos para estimular a reflexão. O código pessoal. Seriam construções simbólicas que nós representamos com relação a um assunto. Por exemplo, uma imagem, né? A seca no sertão. E a partir daí, daquela imagem, que vão começar os questionamentos, né? A partir daí que a gente vai começar a discussão com relação ao conteúdo. Uma música, por exemplo, também, né? Então, a gente vai trabalhar com esse código. E aí é que vai começar a surgir as perguntas. Que é o primeiro passo aí da aprendizagem, são as perguntas. Nós também temos que ampliar o horizonte de informações desse aluno. Porque quanto mais informação, mais conhecimento ele vai ter. E também, a gente tem que aproveitar com relação a esse público, a solidariedade existente. Como assim? A gente tem que estimular a troca de informações com relação de conhecimento desses alunos, né? A gente pode estar organizando aí grupos, por exemplo, bem variados. Um aluno que a gente percebe que ele tem a maior facilidade de aprendizado. É aquele aluno que ele está com maior dificuldade. Então, a gente tenta organizar grupos de trabalho para que eles possam estar trabalhando na solidariedade, né? Um ajudando o outro, né? E aí fica mais fácil para que você possa estar trabalhando. Então, com a metodologia que a gente vai poder estar utilizando, né? A metodologia de ensino, ela é a aplicação de diferentes métodos no processo de aprendizagem, né? Então, e o método seria o quê? A ação desse professor. Então, existe um método único? Não, né? Então, vai depender do público, vai depender do conteúdo, da disciplina que você está ministrando, por exemplo. Então, cada situação, cada método, o professor vai estar aí se direcionando de acordo com a situação, tá certo? Então, em primeiro lugar, com relação aos métodos de ensino, eles vão depender muito dos objetivos imediatos, né? Por exemplo, você está introduzindo uma matéria nova. Então, existe um objetivo naquele momento com relação à introdução daquela matéria. Mas, ao mesmo tempo, também nós vamos estar aí trabalhando também os objetivos gerais que a gente já preveu aí no nosso plano de ensino. E em segundo lugar, também com relação à escolha e à organização desse método, ela vai depender também do conteúdo específico, né? E dos métodos de cada disciplina. Por exemplo, quando a matemática, a gente trabalha muito com jogos, né? Então, já é uma metodologia diferente, por exemplo, de história. A gente pode estar trabalhando aí, por exemplo, um documentário, um filme histórico. A partir daí, a gente está trabalhando e discutir com relação ao conteúdo da aula. E em terceiro lugar também, a escolha desse conteúdo implica conhecer novamente aí as características do seu aluno, né? Quanto à capacidade de assimilação, conforme a idade e nível de desenvolvimento mental. Então, o aluno, quem é aluno do EGE, quem é aluno do ensino regular, ele pode estar aí, ele percebe a distinção com relação à rapidez do aprendizado. Que muitas vezes, o aluno do ensino regular é um menino jovem, que não tem tanta preocupação como um pai de família, que passa o dia trabalhando, né? Tem família. E aí, aquele aluno, ele, às vezes, o aluno do ensino regular, ele tem uma maior facilidade de assimilar esse conteúdo. Às vezes, então, o aluno do EGE você vai conhecer, aos poucos vocês vão percebendo. Tem alguns que são mais rápidos nesse aprendizado e outros não. Então, aí, todo esse método também vai depender também do conhecimento com relação ao seu aluno. Essa dificuldade que ele tem. Então, talvez você precise de mais tempo com relação a trabalhar com o conteúdo, utilizar vários métodos para que ele possa estar aprendendo, assimilando o conteúdo. Tá bom? E com relação ao planejamento, né? O planejamento educacional é um processo dinâmico que tem uma meta a ser atingida. E que prevê as formas de atingi-la, partindo de uma situação atual e visando uma situação futura provável da educação, que deverá atender tanto ao indivíduo quanto à sociedade. E aí, um bom planejamento de ensino, ele deve ter, então, o conhecimento dessa realidade, né? E aí, para o professor comprometido, né, com o seu trabalho, o planejamento faz parte do processo de tomada de decisão sobre a sua forma de agir no dia a dia da sua prática pedagógica. Neles estão envolvidas as ações e situações que se dão de forma continuada entre o professor e os alunos entre si. E aí, para o professor, por que é importante o planejamento, né? Porque o planejamento, ele vai orientá-lo no seu trabalho de ensinar, né? E para o aluno, ele vai orientá-lo no seu processo de aprender. Como planejar, professor? Então, a gente tem que ter algumas perguntas, né? Primeira pergunta, para que ensinar, né? Para que ensinar, ele leva aos objetivos. O que ensinar, ele vai levar, então, à seleção dos seus conteúdos. E como ensinar, é a pergunta que vai indagar com relação aos métodos e técnicas. Bem, com relação à avaliação, né? Para alcançarmos os objetivos educacionais, é fundamental que a gente disponha, além de recursos e metodologias apropriadas, desse referencial de avaliação adequado. As avaliações, elas devem ser úteis e reunir a informação necessária para todos envolvidos no processo, né? Que é um processo, inclusive, contínuo, gente. E é o diálogo que vai fornecer informações aí ao professor de como os alunos, eles estão reagindo diante desse conhecimento, tá? E, contudo, a avaliação, ela chega, inclusive, a trazer mais problemas que soluções. Por quê? Porque é a partir da avaliação que a gente vai identificar o que a gente tem, qual foi o problema com relação à dificuldade desse aprendizado. É a partir daí que a gente vai, então, melhor compreender a situação e poder, então, intervir de forma fundamentada, né? Ela deve ser imparcial e independente do processo de tomada de decisões no nível político, tanto nas instâncias de financiamento e de gestão, tá bom? Então, eu deixo a vocês um material na plataforma e aí esse material, fala de todo esse material, mas também o nosso slide, ele está muito bom, Ele está, tem bastante conteúdo, é um resumo que dá para vocês também estarem aí podendo estar estudando a parte dele. E eu peço também que vocês possam estar pesquisando e buscando mais materiais, porque é uma disciplina de 15 horas, mas é um conteúdo bem extenso, tá bom? Então, eu desejo a vocês um bom estudo e eu concluo aí uma frase de Augusto Cury, para a gente poder encerrar nossas aulas. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las, tá bom? Bom estudo!